Está irresponsável, imbecil, incapaz de exercer a profissão porque é um mentiroso. Publicou no jornal o dia que eu tinha sentado com a Band e que a Band tinha entrado em acordo comigo, foi embora da Band e que eu não iria receber nada nem pagar nada. Então é mentira desse cara. Eu não sei como o jornal como o dia permite que um calhorda desse escreva no jornal, entendeu? Porque isso é uma mentira absurda. Eu renovei o contrato, estendi o meu contrato por mais um ano. Mas deve ser daquela mesma curriola que tem me atacado há algum tempo. Outra coisa, o sujeito diz que eu saindo da Band, sem grana nenhuma, estaria no estado crítico porque a Record e a RedeTV têm processo contra mim. É outra mentira deslavada, esse sujeito é mentiroso porque tanto a multa da RedeTV como a multa da Record, eu paguei os dois processos tão extintos, seu mentiroso, que eu não sei como é que você continua escrevendo nesse jornal. E outra coisa que esse sujeito afirma é que eu usei o SBT duas vezes, que o Silvio Santos teria dito isso, para aumentar o meu salário aqui. Primeiro que eu não precisei nunca de receber uma proposta para aumentar o meu salário em qualquer lugar, sempre porque eu tive ótimas propostas. Agora, o Silvio Santos, das duas vezes que ele me convidou, e foi uma honra, porque é um extraordinário jornalista para mim, é o Pelé dos jornalistas, aliás, dos apresentadores. Ele não deixa de ser jornalista porque ele faz tudo muito bem, mas ele que é o Pelé dos apresentadores, esse imbecil não sabe, esse idiota que escreveu essa notícia no jornal. O Silvio Santos, quando me chamou para ir para o SBT, ele não mandou o intermediário conversar com ele?